Olá, eu sou o professor Maurício. Irei apresentar para vocês um tutorial de como fazer uma videoconferência via JustinTV. Esse tutorial se baseia em alguns princípios básicos, como você vai ter acesso à imagem do conferencista e vai poder utilizar um chat para poder dialogar, para poder compartilhar informações na videoconferência. Ok? Então vamos lá. Nós vamos usar o seguinte princípio. Vamos abrir aqui a tela. Vamos lá. Eu vou entrar no Google e vou buscar esse site aqui, o JustinTV. Ok? Localizado o JustinTV. Eu entro no JustinTV. Ok? O JustinTV funciona assim. Você tem que fazer um cadastro. É gratuito. Então não precisa se preocupar, né? Então você entra no Justin, se cadastra no site. Geralmente fica nesse lado aqui o login e nesse outro lado o registrar-se. No meu caso eu já sou registrado. O único detalhe aqui é que geralmente as pessoas têm dificuldade quando vão registrar porque geralmente esses sites pedem para você registrar o e-mail teu. Nesse caso você vai registrar um login apenas, que é diferente do e-mail. Você vai criar um nome, correto? Eu aqui criei o meu, Maurício Munhoz. Ok? Esse é o meu login. Então tá. Eu vou clicar agora em... Fique ao vivo. Fique ao vivo. Do lado direito da tela e logo, se vocês olharem, vai abrir uma tela solicitando o dispositivo da webcam. Ok? Então tá. Poxa, então eu entro no site da JustinTV, faço o login, me registro e clico no lado direito da tela em Fique ao vivo. Vai abrir diretamente essa tela. Você pode usar também... Eu estou usando o recurso do notebook. Você poderia usar um net, um tablet, também dá para usar um desktop normal. Correto? Desde que tenha uma câmera integrada, né? Ou um dispositivo que possa captar a imagem. E áudio também. Bem, clico em permitir. Vocês vão ver agora que vai abrir a minha imagem. Ok? Deixa eu ver se eu sento a gente. Ok? Bem, aparece essa tela de Start. Ela é bem sensível ao toque. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em Start. E aparece essa segunda tela. Dê um nome à sua transmissão. Nós vamos fazer uma videoconferência. Então é... Então é... Vídeo... Vídeoconferência... O tema vai ser Mídias. Ok? Clique em... Eu vou clicar em Salvar. Isso. No lado direito da tela, nós temos duas informações. Ok? Chat. E também compartilhando. O que me interessa aqui é esse endereço do Embed. Esse endereço, esse Embed, o que eu vou fazer? Eu vou enviar via e-mail para as pessoas que vão participar da minha videoconferência. Ok? Eu vou clicar nela. Ok? Dou um Ctrl C. Vou lá no meu e-mail. Eu já deixei pronto o e-mail aqui. Para... Eu estou enviando para mim mesmo. Videoconferência do Justin. Até o tutorial. Na realidade, estou convidando... Estarei realizando uma videoconferência do Justin. Ideal é você colocar, inclusive, o horário. Ok? Eu não coloquei, mas tem que colocar o horário, né? No caso, eu vou colocar no horário das 19 horas. Ok? Nesse canto aqui, agora eu vou colocar o link. Olha, para você acessar a videoconferência no horário determinado. Clique no link em destaque, abaixo. Então, Ctrl V, olha. É todos esses códigos daqui. Tem outras maneiras, mais fáceis, correto? Mas eu vou tentar fazer a mais simples que mais vai aparecer na tela de vocês. Ok? Vou enviar. Enviei. Ok? Já recebi o convite. Vou abrir. Vou abrir. E está aqui, olha. Está vendo esse link azul? Eu clico nesse link azul. Ele vai carregar diretamente já a videoconferência. Ou, no caso, o meu áudio. Isso aqui, na realidade, o Justin TV é um canal de TV. Se você for olhar, é um canal de TV. Ele tem essa dupla função de servir de... Olha, eu cliquei na imagem. Vai abrir agora a informação do videoconferencista. Deixa eu levantar um pouquinho para cima. Está carregando. Está carregando. Isso. Se a gente for notar, já... Olha, veja, tem essa probleminha de imagem aqui porque a minha webcam não é tão boa. Tem essa diferença de voz, que também é simples. Mas o interessante é que você tem aqui ao lado um chat. Está bom? E esse chat serve para que você possa se comunicar com as pessoas. Olha, vem aqui do lado. Olá. Bem, dependendo da webcam tua, com certeza vai ficar melhor. Mas é interessante que você consiga dialogar com as pessoas. As pessoas te veem fazer. Está bom? Uma webcam melhor. A minha webcam... O meu atributo não é tão sofisticado assim. Mas essa foi a mensagem. Ok? Um abraço para todos. Um abraço para todos. Um abraço para todos.